Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou falar sobre alguns itens que já estão acontecendo aqui no Roblox e outros que ainda vão acontecer, ok? Então, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like e assistam o vídeo até o final, ok? Então, bora lá! Temos, pessoal, esse gato aqui de pelúcia preto, tá? Ele tem 1.500, tá, pessoal, de estoque e só saíram 433 até agora, ok? Tem também esse pato aqui colorido, ele tem 3.000 de estoque, pessoal, e só saíram 1.493 até agora. E tem essa coroa da Imperatriz com 1.000 de estoque e saíram 15 até agora, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui, vocês não podem sair do círculo, tá? Senão, reseta o tempo do servidor e começa a contagem tudo de novo, ok, pessoal? Bom, pessoal, temos esse mascote de ombro aqui também, tá? Ele tem 1.500 de estoque, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui, tá? O que você precisa estar fazendo? Você precisa estar desbloqueando a primeira e a segunda área, ok, pessoal? Pra estar pegando esse item aqui. Aí você precisa estar também rachando 250 ovos, tá bom? E pular por 5.000 vezes, tá, pessoal? Do canto inferior direito da tela vai ter o auto-pulo, tá, pessoal? O auto-jump. Então você clica ali que ele vai ficar pulando sozinho e vai ficar contando os pulos pra você, beleza? E é só isso. Assim que você completar essas três tasks, você já consegue estar resgatando esse item aqui totalmente gratuito, ok? Nós temos também esse óculos de sol de diamante com 500 unidades e saíram 19 até agora. E esse óculos de sol dourados também com 500 e só saíram 171 até agora, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui, beleza? O que que você precisa estar fazendo, pessoal? É, basicamente, você vai estar ganhando bilhetes a cada 10 minutos dentro do mapa, tá? Você vai clicar lá em Frio GC e você vai ver que vai ter a parte lá que você consegue estar usando o bilhete pra estar tentando a sorte, né? Por que eu digo tentando a sorte? Porque, basicamente, pessoal, você vai ter que ir como se fosse roletar, né? Então, o óculos dourado, ele precisa de um bilhete pra você estar tentando a sorte pra ver se vem o óculos ou não. E o do diamante, pessoal, ele precisa de 100 bilhetes, tá? Então, você tem que ficar aí, tipo, várias horas aí no mapa, calculando aí uns mil minutos, mais ou menos, por aí, né? Pra você estar pegando os 100 bilhetes. Porque a cada 10 minutos vem um bilhete, né? Você ganhou um bilhete. E é basicamente isso. Se você conseguir pegar os 100 bilhetes, esse daqui você já consegue estar comprando. Mas o óculos de sol dourado, você precisa estar tentando a sorte a cada 10 minutos, tá bom, pessoal? E é nesse mapa aqui, beleza? Temos também esse capuz aqui de mordida de morcego, né? Bem fofinho, a propósito, pessoal. Ele está com 500 unidades e saíram 185 até agora. E é nesse mapa aqui, tá, pessoal? Basicamente, você vai clicar lá em UGC e você vai ver que tem um círculo com vários outros círculos dentro, né? Então, você vai colocar o mouse por cima de cada um ali. E ali vai estar dizendo o que você precisa fazer pra completar todo aquele círculo. Completou os 100%, você já vai estar conseguindo pegar esse item aqui totalmente gratuito. Ok, pessoal? Temos também, pessoal, já acontecendo aí no mapa da Amazon, essa cabeça de caixa de peru. Eu achei mesmo que ela ia ganhar na votação, porque ela está super legal. Ela está com 85 mil unidades, ok, pessoal? E temos também essa cabeça de caixa de TV, que ela está com 46 mil unidades, tá, pessoal? Então, a de peru já saíram 1.244 e a de TV 318. Provavelmente, a da TV, você precise fazer aí 300 pontos, ok, pessoal? E a do peru, por ter saído mais, você precise de 100 pontos, beleza? É nesse mapa aqui da Amazon, ok, pessoal? E você precisa estar obrigatoriamente neste grupo, senão você não consegue estar resgatando o item, ok, pessoal? Vão ter dois códigos que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para vocês estarem aí reivindicando alguns pontos dentro do jogo, se você ainda não usou, ok? Ó, código ativo, incrível e raposa. Ou vocês podem vir aqui direto também e pegar os códigos aqui na descrição do jogo, ok? Temos também essa cabeça de pato assustadora, pessoal, que está prevista para as 4 horas da tarde, Mas pode ser que se atrase, tá? Mas quando der 4 horas, já entra lá no mapa, tá? Para contar lá o relógio para você, ela vai estar vindo com 1.000 unidades de estoque, tá, pessoal? Às 4 horas da tarde, tá? E vai ser nesse mapa aqui, ok, pessoal? Então, não digitem nada no chat, ok, pessoal? É muito chato quando você quer pegar um item e a galera não coopera. E você tenta trocar de servidor e você não consegue trocar de servidor. Então, 1.000 de estoque às 4 horas da tarde nesse mapa aqui. Não pode falar nada no chat, nem privado, barredense, nada, 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 ok? E temos também, pessoal, esse lindo laço de arco de cabelo aqui, né? Do Nascer do Sol, lá no mapa da Walmart, ok, pessoal? Lembrando que o mapa da Walmart, contas menos 13, não consegue estar entrando, ok? Esse laço aqui, pessoal, ó, ele vai vir com 20.000 unidades, tá? Só que ele tem uma meta e precisa estar batendo 32.500 likes no mapa, tá? Pra eles estarem liberando esse item. Vai ser só entrar e pegar o item, ok, pessoal? Então, fiquem atentos aí, tá, no canal. Fiquem atentos também no jogo do Walmart, tá? Pra vocês estarem vendo quando que esse item vai estar sendo lançado. Assim que os próximos itens forem lançados, eu vou estar tentando trazer aqui no canal pra vocês, tá? Mostrando como que pega cada um deles, ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixa aquele like. Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus